Por toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu póligo é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá-se ordem às estrelas E ao parar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Que se acalma Na voz daquele título criou Pois Tua palavra Pois Tua palavra É pura Escudo para o que nele creio Se acalma Que se acalma Não há pergolhos Nem portas que se fechem diante da sua vara Não há doenças, nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que não se ouve Pois a palavra é pura É tudo para o que nele crê O segredo é louvar em meio à luta É cantar enquanto espera Exaltar quem prova a tua fé O segredo É louvar em meio à luta É cantar enquanto espera Exaltar quem prova a tua fé O segredo É manter a transparência É viver as evidências Deus recebe Teu louvor Por isso Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Teu louvor Põe abaixo Xericó Louve, 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 louve Louve, 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 louve O teu louvor foi abaixo, Jericó O segredo é sorrir do teu problema É dar graças em meio ao dilema É cantar o hino de amor O inimigo quer te ver no chão caído Mas você tem um amigo Jesus Cristo, Salvador Por isso, louve, 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 louve Louve, 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 louve Louve, 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 louve Louve, 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 louve Teu louvor foi abaixo, Jericó Louve, 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 louve Louve, 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 louve Dê louvor, põe abaixo Jericó Loupe, loupe, loupe Loupe, loupe, loupe Dê louvor, põe abaixo Jericó Põe abaixo Jericó Amém O sol se esconde sob o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vêm bater Na intenção de te fazer Na caminhada desistir Com lágrimas nos olhos você ora Solução do adeus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo até o cativeiro Para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do oniforrente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com lágrimas nos olhos você ora Solução do adeus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo até o cativeiro Para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do oniforrente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo até o cativeiro Para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do oniforrente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Quem vier te ofender 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 Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma, procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E de filho vou te socorrer Do pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus, que tudo pode tudo ver Nesse momento vou abençoar você O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo o iludido em fantasia Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma, procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E de filho vou te socorrer Do pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus, que tudo pode tudo ver Nesse momento vou abençoar você Sou o teu Deus, vou abençoar você Sou o teu Deus, vou abençoar você Sim, 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 sim Sim, 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 sim Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já desse parte toda sombra Já tenho luz, ó luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me, até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor A Ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Ao Rei eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Música Quem olha pra mim Não sabe o que passei Para chegar aqui Quantas vezes disse Ah, é o meu fim Não vejo saída Ou não Quem me vê assim Não sabe que andei Nas madrugadas Mesmo não achando Graça em nada Buscava disfarçar A minha dor Quem me vê assim Não sabe que falei Não tem mais jeito Não tem mais jeito Controla Triste e carente Tão dependente Deste amor Deste amor Tudo muda Música 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 Quem me vê assim Música 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 Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que a estrada do horror, o ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Que Ele foi quem escolheu dar a vida por Ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Amém. Um grande mar Está à sua frente Problemas e tantas aflições estão ao seu redor Você pensa que não há uma saída Olhe para o Senhor, Ele vem o seu socorro Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar grande Não, não se desanime Hoje Deus fala com você Sou um Deus tremendo e poderoso Vim aqui lhe socorrer Oh, filho querido Oh, filho querido Derramarei sobre você 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 Da minha graça e do poder do meu espírito E você vai vencer 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 Deus abre esse mar E faz você Então você Então você vai cantar grande É o Senhor Jeová Senhor Jeová É o Senhor É, o Senhor Eu te amo Eu te amo Necessitamos, Senhor Cantemos juntos ao Senhor esta oração Que lhe digamos, Senhor, eu quero ser como és tu Põe em mim teu coração Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Porque tudo que há dentro de mim Meu coração Necessita mais de ti Porque tudo, Senhor, o que há dentro de nós Necessita ser mudado Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Porque tudo que há dentro de mim Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser mudado Necessita ser mudado Necessita ser mudado Necessita ser mudada Necessita ser mudada A CIDADE NO BRASIL Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega Renova, Senhor, hoje aqui, renova Renova o moço que está velho Renova o velho que ainda é moço Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renovação quero sentir Quando tua mão me tocar Então minha alma feliz vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se minha alma suporta A começar em mim Renova Renova, Senhor, a alegria Do soldado que está ferido Renova, Senhor, o ideal De quem pensa tudo está perdido Renova, Senhor, o amor No irmão que está ofendido Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova, Senhor, a aliança Como nos tempos antigos Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova, Senhor, a aliança Renovação quero sentir Quando tua mão me tocar Então minha alma feliz vai querer voar Renova, Senhor, a aliança Mas se não me tocas agora Não sei se minha alma suporta A começar em mim Renova Renova, Senhor, a amizade De irmãos que já não se abraçam Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa Renova, Senhor, hoje aqui, renova Renova o sonho da vitória Renova a promessa agora Renova, Senhor, hoje aqui, renova Renova, Senhor, quero sentir Quando tua mão me tocar Então minha alma feliz vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se minha alma suporta A começar em mim Renova A começar em mim Renova Renova A começar em mim A começar em mim A começar em mim A começar em mim Eu estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Sou um Deus Sou um Deus Que eu dos filhos Sempre velo muito bem E de ti Não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou um Deus Que te guardo Eu te amo Pois provei Lá na cruz do meu amor Pra sempre Serei teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo Não te deixo Não te deixo Amanguinho Seja onde Quier que andar Ao teu lado Para te guiar Teus terrores abatidos E pela certa ferido Eu tão meigo com carinho Lá do mundo te busquei E te trouxe para minha lei Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, Ana, filho Seja onde quer que eu vá E ao teu lado Para te guiar Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, Ana, filho Seja onde quer que eu vá E ao teu lado Para te guiar Eu contigo lutarei Eu contigo lutarei O que há contigo, amigo Que você anda abatido Cabisbaixo e sem direção Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba que Jesus Que estende a mão Se levante do chão Pegue a sua cabeça Siga para o alto Que produz salvação Se levante do chão Pega a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinho Saiba que não há vitória, Senhor E se por causa de algum pecado O teu fardo se tornar pesado Troque pelo fardo do Senhor Se levante do chão Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o alto Que produz salvação Se levante do chão Pega a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tua vida está sitiada E mais parece uma cidade murada Derrube a muralha pela fé Não limite o poder divino Jesus disse no seu grande ensino No meu nome você pode tudo o que quiser Se levante do chão Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o alto Que produz salvação Se levante do chão Pega a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão 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 Olhando este mundo ele viu Grande multidão Andando sozinho Sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha Cravada na cruz Quem passou por ele Sentiu compaixão A rosa murchando, sangrando Espaindo em dor Perdendo a dor Sem respiração Mas o seu perfume se apega A mão que a esmagou E quem a feriu Concebe o perdão Agora seu sangue vertendo Caindo no chão Três dias morrendo Oh, que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha E a rosa vermelha De novo brotou Jesus é o lírio dos vales A rosa de Saró Até seus espinhos Até seus espinhos Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Agora ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Se você quiser Será uma flor Uma flor E a rosa de Saró Agora seu sangue vertendo Caindo no chão Caindo no chão Três dias morrendo Oh, que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha De novo brotou Jesus é o lírio dos vales A rosa de Saró A rosa de Saró Até seus espinhos Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Será uma flor A rosa de Saró Jesus é o lírio dos vales A rosa de Saró A rosa de Saró A rosa de Saró Até seus espinhos Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Será uma flor Oh, Oh Oh, Oh Oh, Oh Oh, Oh, Oh Eu comparo a vida do homem sem Deus Como a folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados, sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz, nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra Sião Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Aleluia 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 O mestre chega com sua voz, sua ame meiga, transmitindo a paz. E agentes difíceis de Emmaus, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vai embora, fica, és por a noite, fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a Tua voz produz em meu viver, a segurança eu preciso agradecer. Mestre, fica, fica comigo, fica, não vai embora, fica, escurre a noite, fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a Tua voz produz em meu viver, a segurança eu preciso pra vencer. Mestre, fica. Arrebacandaraia, fica, Senhor. Oh, nós queremos continuar sentindo a Tua presença esta noite. Fica, Senhor. Amém. No longo caminho pra cião Os salvos não tropeçarão Jesus os guiará Seus ensinamentos com alfanal Enchem de luz o perindrino E firma o seu andar O terno olhar, o salvador Acalma o pobre e viajou E renova seu ser O caminho é longo, mas tem luz A companhia de Jesus Faz o fiel vencer Fica comigo Fica Não vá embora Fica Escura a noite Fica Não te ausente, Senhor Tuas palavras Ardendo meu ser A tua voz Produz em meu viver A segurança A segurança que eu preciso pra vencer Mestre Fica 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 Oh meu mestre Oh meu mestre Fica Meu querido mestre Fica Aleluia 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 Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerras, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto, um sorriso há de ter Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levante a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas, um anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tribulação da vida Tribulação também passou o nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levante a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo, sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vai com a vitória em tua mão Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levante a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levante a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora No princípio era o verbo E o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos seus Desde a maior estrela A mais singela flor Trazando vez, tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor supera o ódio O amor supera o ódio Através do seu poder Através do seu poder Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê Através do seu amor 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 Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim, a cruz do Salvador, madeiro labrado, com prédios cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor, chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou. És o reino dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim, a cruz do Salvador, madeiro labrado, com prédios cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor, ficou o meu Salvador. Às três horas da tarde, inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim, a cruz do Salvador, madeiro labrado, com prédios cravados, pesada ficou. Foi feita assim, a cruz do Salvador, madeiro labrado, com prédios cravados, pesada ficou. Sou cansado e sem forças, porém tenho que avançar, até que Deus me chame a seu lar. E além tudo brilha, e o cordeiro é a luz, onde as noites são claras, são claras sem par. Sei que algum dia, não vale, só haverá paz, só haverá paz, só haverá paz, não vale, para mim eu sei. Não haverá paz, não vale, para mim eu sei. Lá o urso é maço e o lobo também, o cordeiro e o leão se dão bem. Crianças conduzem as feras com amor, e a terra se encherá, ó si desta paz. Sei que algum dia, não vale, só haverá paz, só haverá paz, não vale, para mim eu sei. Não haverá paz, não vale, para mim eu sei. Não haverá paz, não vale, para mim eu sei. Não haverá paz, não vale, só haverá paz, não vale, para mim eu sei. Não haverá paz, não vale, só haverá paz, não vale, só haverá paz, não vale, para mim eu sei. Não haverá paz. Não haverá paz, não haverá paz, não vale, só haverá paz, não vale, só haverá paz, não vale, para mim eu sei. Não haverá paz, não haverá paz. Não haverá paz, não haverá paz, não vale, masalalosa já vira paz, não vale, só haverá paz, não哪. Não haverá paz, não haverá paz, não located. o sol, talvez Deus se lembre do bichinho de Japão, chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará, chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Amigo, ouça agora, me sinto, o que vou dizer? Jesus é o único amigo, e quer salvar você, meu estado era pra morrer, mas recebi perdão, justiça ele fez por mim, me estendeu a mão. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz, sou feliz, sou feliz, queres também ser feliz, aceite a Jesus. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei, tristezas e desilusão foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei hoje, sou feliz, por isso eu canto assim. Sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, meu braço me conduz, sou feliz, sou feliz, sou feliz. Sou feliz, sou feliz, queres também ser feliz, aceite a Jesus. Me lembro quando um dia aí meu ser, tentia transbordar problemas e perturbações, chegavam em meu lar. Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor Doou de canto e sou feliz Ele é meu Salvador Sou feliz Sou feliz O que Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus 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 Aceite a Jesus Aceite a Jesus Aceite a Jesus Não tinha mais um segundo Nem sabia o que fazer Vi então a porta aberta E um homem estava perto Então eu parei pra ver Era um homem de branco Com seu rosto igual um santo Era mesmo o Senhor E um homem de branco E o gesto que fazia E a mim ele dizia Vinde a mim, ó pecador A porta da salvação Hoje ainda aberta está É a porta que Deus abre É a porta que Deus abre Deus não cessa de avisar Que a porta vai fechar E muito sem salvação Hoje há oportunidade Amanhã pode ser tarde Aonde tu vai fechar Aonde tu vai ficar Quem avisa é o Senhor Deus não ama o pecado Mas Deus ama o pecador A porta da salvação A porta da salvação Hoje ainda aberta está É a porta que Deus abre Homem não pode fechar Homem não pode fechar Homem não pode fechar Homem não pode fechar Quando eu falo de Jesus Minha alma se ilumina É maior do que eu supus O poder que vem de cima Quando eu falo de Jesus Que salvou a minha vida Que curou minhas feridas Sinto arder meu coração Quando eu falo de Jesus Quando eu falo de Jesus Fico muito emocionado Pois eu sinto a sua luz Que ele tem abençoado Quando eu falo de Jesus Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive no desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E um milagre se produz Toda vez que a gente ora Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Quando eu falo de Jesus Minha alma Minha alma pega fogo Pois eu sinto o céu de novo Dentro do meu coração Dentro do meu coração A tristeza vai embora A tristeza vai embora E um milagre se produz Cada vez que a gente ora Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Quando eu preciso, chamo por ele Ele me ouve, me atende É fiel, não me esqueceu Vai me ajudar Companheiro, melhor amigo Deus verdadeiro, maior abrigo Maravilhoso Jesus, leão de Judá Esse Deus é tremendo, forte e não falha Pra salvar o homem, entra até em fornalha É poderoso, mandou o anjo pra me guardar Não tem tempestade, que ele não acalme Ele na bonança, alegra minha alma Desceu lá da glória, me deu vitória Só por me amar Se tu precisa, chame por ele Ele te ouve, te atende É fiel, manda a luz pra te guardar Companheiro, melhor amigo Não está só, vai com você Seu nome é Jesus O dono da vida, leão de Judá Esse Deus é tremendo, forte e não falha Pra salvar o homem, entra até em fornalha É poderoso, mandou o anjo pra me guardar Não tem tempestade, que ele não acalme Ele na bonança, alegra minha alma Desceu lá da glória, me deu vitória Só por me amar Desceu lá da glória, me deu vitória Esse Deus é tremendo, forte e não falha Pra salvar o homem, entra até em fornalha É poderoso, mandou o anjo pra me guardar Não, não tem tempestade, que ele não acalme Ele na bonança, alegra minha alma Desceu lá da glória, me deu vitória Só por me amar Desceu lá da glória, me deu vitória Só por me amar Não há Deus tão forte, não há Deus tão poderoso Mata-se Deus Eu queria que você levantasse as suas mãos e lhe bem Lá Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Como o nosso Deus Vamos levantar as nossas mãos e dizer Criou o céu, criou a terra Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Amém Para o seu amor Para o seu amor Para o seu Para o seu Para o seu amor E mande as suas mãos e adore o Senhor Sobe o teu no seu coração Não há Deus tão grande, Deus Deus do universo, Deus que criou o céu Deus que criou o céu Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há Deus Tudo melhor Tudo melhor Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu Criou o céu Criou o céu E a terra Criou o céu 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 Criou o céu